A Butterfly Safira, possivelmente, é a faca mais cobiçada do CS2 em todo o mundo. Hoje, para adquirir uma, você precisa desembolsar no mínimo 18.500 dólares, o que, na moeda brasileira, corresponde a 88.132,15 reais. Mas no último dia 19, algo no mínimo estranho aconteceu. Essa Butterfly Safira foi vendida por 12.500 dólares a mais do preço de uma Butterfly Safira comum. E não, não foi pelo float e também não foi um erro. A compra foi proposital. E por um motivo que 99% de vocês não sabem sobre esse mundo ou simplesmente ignoram. E por isso, consequentemente, correm o risco de um dia serem lesados por alguém. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 centos de graça, Preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais confiável site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto! Escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, mais um vídeo de Jornal das Skins. Porém, nesse episódio, eu falarei sobre apenas um tema, mas um tema que eu acho muito importante. E aqui no Brasil, possivelmente, a única pessoa que já falou sobre esse assunto foi eu mesmo, mas isso já fazem mais de 3 anos e é por isso que eu acho válido um novo vídeo sobre. E fica aí uma dica e um pedido também. Compartilhem esse conhecimento. Mandem esse vídeo para os seus amigos que gostam de skins, jogam CS e estão envolvidos nesse mundo de alguma maneira, pois até aquele que não tem skin nenhuma, pode amanhã, por exemplo, dropar uma skin dessa, não saber sobre esse detalhe e acabar sendo enganado, perdendo dinheiro, enfim. Compartilhem também grupos de CS no WhatsApp, Facebook. O importante é divulgar ao máximo esse vídeo. Ter uma faca safira é o sonho de muitos, eu mesmo já fui esse sonhador. Tive minha primeira em 2017, uma Guts that track, que depois virou uma Flip, depois uma Bayonetta. Em 2018, uma M9. Em 2021, eu cheguei a ter praticamente todas as facas safiras do jogo simultaneamente. M9, Karambit, Bayonetta, Flip, Ursos e a Butterfly. Essa última sempre foi a minha queridinha junto da M9. E até hoje eu tenho as duas, M9 e Butterfly Safira. Mas, uma delas foi um ótimo negócio, enquanto a outra, um péssimo. Negócio que eu me arrependo até hoje. A Butterfly Safira que eu tenho é um dos itens mais antigos do meu inventário, se não o mais antigo. Eu a peguei em maio de 2020, ou seja, mais de 3 anos, e antes dela eu já tinha uma outra Butterfly Safira. Porém, uma de float 0.013 com um detalhe que me incomodava bastante. Uma mancha escura muito visível presente próximo à ponta da lâmina. Na época, os meus conhecimentos de skins eram limitados. E eu nunca havia reparado nisso. Até o famoso colecionador chinês da época me falar... E aí, meu amigo? Eu tive que trocar de skin. Não aguentava mais olhar aquela mancha escura. Foi aí que eu peguei essa que eu tenho hoje. Uma de float 0.007. Muito mais limpa, sem grandes manchas escuras aparentes. Pelo float e pelas manchas, ou melhor, pela falta delas... Essa skin já tem um baita overpay. Mas não tanto quanto essa que eu citei no começo do vídeo, a Butterfly Safira de float 0.022 e Pattern 704, que é uma das mais limpas, se não a mais limpa do CS2. E por isso, foi vendida por 31.400 dólares, o que dá aproximadamente 150 mil reais. E sim, colecionadores pelo mundo, mas principalmente na China, estão dispostos a pagar tudo isso e até mais. Por essas skins com detalhes que, com toda a humildade e respeito possível, 99% de vocês ignoram na hora de comprar alguma skin igual ou semelhante. Eu digo semelhantes porque a mesma regra se aplica para facas rubis e emeralds. Eu mesmo, rapaziada, já errei quanto a isso. Eu arrependo de ter trocado minha antiga M9 Safira de float 0.007 e Pattern 960. Pela minha atual, que é literalmente a com o melhor float do mundo, 0.0002. Mas com um pattern, com uma mancha escura que me incomoda, me incomoda bastante, eu admito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito esse negócio, eu teria ficado com a minha antiga float 0.007, que já era um float suficiente, muito bom, muito mais limpa, com manchas escuras menos aparentes. Hoje eu sei com quem ela está, é de um colecionador canadense. Eu tento adicionar esse cara na Steam há meses e ele me ignora, ele literalmente me ignora. Em dezembro do ano passado, uma M9 Emerald foi vendida por 87 mil RMB. Na época, meses antes do CS2 ser anunciado, essa venda já foi bem mais acima da média, cerca de 25 mil RMB a mais do que uma M9 Emerald comum, e também não foi pelo float. Float não era especial, 0.03. Foi também pelo Pattern Extremamente Limpo. Número do Pattern, 568. Espetacular, lindo, limpa. Enfim, se você tem ou um dia terá uma faca safira, rubi ou esmeralda, atente-se às manchas escuras, tanto na hora de comprar, quanto na hora de vender. O mesmo serve para M4A1S Blue Fosfor, que tem o mesmo Pattern e Cor de uma faca safira. Logo, a mesma regra se aplica. O que não é regra, mas eu aconselho todos aí, porque vale muito a pena, é se inscrever nesse canal. Todos os dias, dois vídeos novos, me ajudem a chegar em 1 milhão de inscritos, falta pouco. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachão1337. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri